Música Beleza galera, bem vindos novamente ao canal Airgun Brasil Vocês pediram e a gente trouxe finalmente o review da CBC B1914 no calibre 5,5 Icaro, se não for, provavelmente é uma das carabinas mais baratas E eu acho que é o melhor custo-benefício que a gente tem hoje no Brasil Para quem está começando, está com pouco dinheiro, quer começar no tiro Eu acho que seria essa carabina aí, né? Eu acho que sim, comparado às outras opções que tem no mercado É uma carabina já comprovada, que tem uma boa precisão Uma boa manufatura Bonita Bonita, bacana Bem acabada Não tenho nada contra a coronha em si É Como é uma arma de baixo custo, ela tem uns Seus detalhes, né? Seus detalhes que poderiam ser melhores Feitos como os buracos aqui onde vão os parafusos E aqui embaixo, mas a parte visível dela externa aqui é muito bonita, muito bem acabada Oxidação Razoável? Boa Razoável Não estou identificando nenhuma mancha, uma descoloração, algo assim Muito boa Mira de metal, né? A ponta é de plástico, mas o corpo é de metal Firme Trilo embutido de 11 Normal, né? É uma arma que tem trava de segurança É trava manual Eu gostei dela também porque ela já vem com as presilhas para a bandoleira Ela vem com a presilha, com a bandoleira, ela vem com a bandoleira Então nesse ponto eu achei uma coisa bem interessante Você não precisa ficar se preocupando em furar a coronha Já vem pronto para utilizar a bandoleira É um kit bem completo Nós vamos fazer o teste com quatro tipos de chumbo A gente vai ver qual que é a grupa melhor Que seria o JSB Exact 15.89 grains O Fuel Target Trophy O chumbo Sniper E o Gamomatch Então todos os chumbos você encontra com uma certa facilidade nas lojas aqui do Brasil Nós vamos fazer um review com ela original Como a gente tiramos da caixa Nós não vamos nem limpar o cano É do jeito que ela... Mas chega de blá 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 E vamos para os testes práticos de uma vez E vamos vos testes práticos de uma vez Dá para fazer o ando 证 corrido T 어� eo Tch 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 Se inscreva no canal 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 E aí